Olá, eu espero que você e sua família estejam bem. Na atividade de hoje, nós vamos desfrutar de uma oportunidade fantástica. Em uma das primeiras atividades que nós mencionamos aqui, nós falamos sobre a importância do alongamento e sugerimos alguns exercícios de alongamento para você melhorar a flexibilidade e também relaxar a musculatura. Nós chegamos a falar também sobre a atenção que pode ser ocasionada por ficar muito tempo sentado, às vezes escrevendo ou fazendo qualquer outra coisa. Eu vou dar uma sugestão excelente a você. Alongar pela manhã e antes de se deitar favorece as atividades do dia e o sono durante a noite. Você vai relaxar a musculatura, como nós já vimos aqui, e oxigenar melhor os músculos. Na verdade, tudo isso vai te dar uma oportunidade de viver melhor e dormir melhor. Então, aqui vem a sugestão. A atividade dessa semana é muito simples. Você, após a minha explicação aqui, vai seguir o vídeo sugerindo os alongamentos que você deverá fazer todos os dias durante essa semana. Se você puder fazer duas vezes ao dia, ao se levantar e antes de dormir, será ótimo. Você vai fazer esses alongamentos durante a semana toda e ir relatando no caderno de educação física a sua experiência. Se melhorou o dia, alguma dorzinha que você estava tendo, algum incômodo, alguma tensão. Essa é a atividade dessa semana. Então, recapitulando, você vai fazer os alongamentos sugeridos todos os dias e fazer um relatório diário das melhoras que você obteve, de como que foi a sua experiência. Após terminar a semana, na quinta-feira que vem, você vai me enviar a foto da atividade sua do caderno. E eu gostaria que você enviasse pelo menos três fotos. Escolha três alongamentos e envie junto com a atividade três fotos de sua, na verdade, fazendo três alongamentos. Recapitulando, então, são três fotos, uma de cada alongamento, certo? São três fotos, né? Você vai escolher três alongamentos e o relatório diário durante uma semana de como foi a experiência feita dos alongamentos diários. Tá ok? Um forte abraço. Fique com o vídeo a seguir, onde eu explico os alongamentos e como fazê-los. Muito bem, essa é a tarefa de vocês. O que você vai precisar, então, é de uma roupa mais folgada no corpo para fazer o alongamento. Nós vamos realizar o alongamento aqui agora e você convida a sua família, seus pais, seus avós, os seus familiares, tá ok? Então, nós vamos entrelaçar os dedos assim, flexionar só um pouquinho o joelho e fazer o alongamento dos braços lá em cima. Nós vamos contar assim, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Muito bom! Agora, nós vamos entrelaçar os dedos assim lá atrás e com o joelho ainda flexionado, nós vamos contar alongando ainda os braços. Vamos, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Agora, para o lado, nós vamos segurar a mão exatamente assim e com o joelho ainda semiflexionado, nós vamos alongar para o lado. Vamos lá, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Da mesma forma do outro lado, eu seguro a mão assim e 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Agora, o pescoço ainda com o joelho ainda semiflexionado, vamos tentar manter o ombro alinhado e vou puxar a cabeça para um lado. Vamos lá? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Do outro lado, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Ótimo! Agora, nós vamos apoiar a mão aqui atrás, assim. Isso! E ainda, com o joelho semiflexionado, nós vamos descer devagar, até onde deu. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Ótimo! Muito bem! Agora, de perfil, nós vamos apoiar as duas mãos atrás da nuca com os dedos deslaçados, assim. Isso! E vou encostar o queixo. O queixo vai ficar encostado no peito, ok? Igual nós fazemos lá na escola. Os joelhos ainda semiflexionados, sem descer os ombros aqui, sem colocar os ombros para frente, eu vou contar até 110 também. 101 a 110, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Ótimo! Agora, nós vamos usar toda a mão para alongar o braço e o antebraço. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. A outra mão, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Agora, a mão para baixo, assim, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Do outro lado, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Agora, nós vamos alongar membros inferiores, tá ok? Então, flexiona um pouco o joelho de cá, mexa os dedos do pé dos que estão no chão para facilitar o equilíbrio e nós vamos contar 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Vamos trocar o lado. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Agora, de perfil, nós vamos flexionar uma das pernas e alongar a outra. Eu flexiono uma, alongo a outra e eu vou tentar devagar, tentar encostar a mão sem flexionar essa, tá? Aqui está alongada, não flexiona, vou tentar encostar na ponta do pé. Se você não consegue, não tem problema. Vai até onde der, desde que a perna não fique flexionada, só a outra flexionada. Então, eu alongo a esquerda e flexiono a direita, certo? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Troquei o lado, então. Vamos lá. Agora, eu flexiono a esquerda e alongo a direita. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. Ótimo! Um abraço a todos e até semana que vem.